Meu nome é Emanuel Amaral, eu sou artista plástico e responsável pela criação e produção dos desenhos produzidos nesta enciclopédia de Direitos Humanos 2, nova edição, revista ampliada. Esse trabalho que nós realizamos na Rede de Direitos Humanos e Cultura, a DHNET, é um trabalho coletivo e a gente procura inserir nele aspectos culturais, artísticos, para que a gente possa conduzir, levar os direitos humanos de uma forma ampla e mais agradável. Quanto ao Coruminete, que é o índiozinho potiguara, que representa a cultura, a nossa DHNET, que é o nosso mascote, é uma criação coletiva. Eu apenas fui o responsável para dar uma forma real, plástica a ele. E escolhemos o índio pelo fato dos índios representarem aquilo que existe de mais profundo, de mais antigo na nossa cultura, na cultura brasileira. Espero que vocês gostem da enciclopédia.